Agora o início do jogo aqui no estádio do Morumbi, neste domingo de Páscoa, bola em jogo pra você, ligado na Globo, começa o clássico São Paulo e Corinthians. O Osvaldo vai pra jogada, rolou, bola no meio, tem a chance do Jatson, limpou o jogo, o Fábio Santos e bateu pro gol! Gol! Jatson! Gol do São Paulo! Ele comemora, vibra o São Paulo, abre o placar, boa arrancada do Osvaldo, muito boa arrancada do Osvaldo, rolou, a bola passou, o Jatson limpou o Fábio Santos, tocou firme pro fundo do gol! Mais uma vez pra você ver como o Jatson chega bem, depois do belo lance do Osvaldo, o time do Corinthians inteiro, põe pra cima do árbitro Leandro Vizio Marinho. E só podia, só pode estar reclamando daquele lance do Alessandro aqui no meio-campo, o Jatson fez o quinto gol dele com a camisa do São Paulo no campeonato paulista, 1 a 0, 5 minutos, terminou aquela maldição do clássico sem gol! Luiz Fabiano que recebe essa bola! Dominou, encarou a marcação, tentou o drible, Fábio Santos com ele, ele bateu firme, bateu forte, a bola foi direto pra linha de fundo, ele quer o escanteio, a barreira tá armada na meia-lua, partiu Paulinho, ela passou pela barreira, Rogério! E foi buscar o rebote, porque o Bebeiro já tava lá! Bola quente do Paulinho, dá uma olhada! Saiu o jogador do Corinthians na barreira, e a barreira do São Paulo também abriu. A barreira do São Paulo não se ajeitou pra essa tirada de corpo do Danilo, que era evidente. Recebeu a bola do Ganso, pelo meio, Jatson, aí o autor do gol do São Paulo, dominou, encarou, tocou, boa bola pro Osvaldo, ele bateu de primeira, bateu pra fora, se faz o gol, tava impedido. Tava impedido, o Bandeira marcou o impedimento. Se faz o gol, ia ser lindo. Agora, impedido, ele não tava, hein? Nossa, marcou o impedimento, não, ele não marcou, ele marcou o tiro de meta, né? Era marcou o tiro de meta, era marcou o tiro de meta, tava bem legal. Bola pra dominar, né? Bola pra dominar. Se faz o gol, é um golasmo. E aí o segredo de você ter dois armadores. Olha que boa bola do Emerson para o Guerreiro, não consegue chutar, tá marcado, boa bola no meio pro Romarinho Rogério, chegou antes. Rolou, passou pelo Luiz Fabiano, chegou no Ganso, ele vai tocar na frente pro Jadson, a devolução pro Ganso, fechou e tirou o Gil. O Carleto abriu, o Luiz Fabiano se movimentou. Isso é jogada de centroavante bom, né? Que não pensa meia vez pra finalizar. Uma jogada que o passo do Oswaldo vem pro Luiz Fabiano, é uma bola que qualquer um de dez jogadores nove ia tentar dominar, pra tentar bater. Ele pega batendo, pega o goleiro saindo no contra-feira. Onde arrebenta o goleiro. O arrebenta o goleiro. Uma das qualidades do Carleto, é um bom chute de pé esquerdo. Manda pra dentro da área, bola venerosa, Cássio! Vai caindo de um jeito ruim pro goleiro a bola, ó. Nenhuma chance de segurar. E ainda com o Luiz Fabiano perto. Mandou pra longe o Cássio. Boa bola pro Danilo, trouxe pro pé direito! GOOOOOOOL! Lindo gol de Danilo! Gol do Corinthians! Uma bola bem lançada. O domínio, o corte e o chute de pé direito confiante, seguro, indefensável! E bola do Danilo, empata o jogo do Corinthians do Morumbi! É um dos melhores dias de um Danilo decisivo. O segundo gol de Danilo, camisa 20. Tudo igual no estádio do Morumbi. Golaço, hein? E o lance vem da câmera de trás, né? De trás do chute dele. O Rogério não dava pra ir. Tanto que ele não foi. A bola vai saindo do goleiro, vai subindo e cai lá no ângulo, na curva, não dá pra ir. Quando o jogador toma a frente e o contato é feito pelo adversário, ele não dá. Paulo Miranda em posição legal, cruzamento, bola fechada, o tiro do Jackson pra fora! Foi bem pra fora, mas o jeito de pegar na bola foi bonito. E a posição do Paulo Miranda, considerada normal, deu um goleio bonito na bola. Não pegou do jeito que queria e ela foi embora pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você! Clássico que tem 77 anos, desde 36! E essa jogada, ele tá dando o pênalti! A saída do Rogério em cima do Pato. Ele tá dando a penalidade máxima. Passe errado do Toloi. Quer dizer, passe errado, o passe público. Quando o Rogério põe, o Pato toca na bola. E o Rogério acerta o Pato. Fala, Leonardo Garcia, fala. Não é uma jogada perigosa. É uma jogada perigosa e o Rogério também ia chutar. Ia chutar o ar, ia chutar o vento. O Rogério acaba chutando o Pato, mas por mim não houve falta. Eu, sinceramente, não me aclari esse tipo de penalidade. Por quê? Não há uma infração faltosa do jogador do Corinthians. Simplesmente foi um pouco mais rápido. E acabou o Rogério chutando a parte da sola da chuteira do jogador. Aqui há um choque, não há dúvida. O Rogério chuta a sola. Essa é a reclamação dos jogadores do Corinthians, do São Paulo. É só lembrar que esse chute já se dá depois do toque de bola. Pra você, não há jogo perigoso do Pato. O Pato toma a bola normalmente e como o Rogério já estava no embalo pra chutar, não tinha como frear, você não daria nem... É difícil da questão. E outra coisa também, se deu cartão pro Rogério, tem que ser vermelho. Se marcou a penalidade, não tem outra opção. Aí a situação, claro, manifesta de gol. Ou expulsa, ou então não dá cartão nenhum. Pato na bola, autorizado, pé direito, bateu, gol! Alexandre Pato, gol do Corinthians! Ele bateu firme, bateu bem, o Rogério caiu pro lado esquerdo. Já percebeu que o lado escolhido foi o errado. Vai lá pro fundo e o gol, Alexandre Pato, camisa 7. É o terceiro gol do Pato no campeonato paulista. O Corinthians vira o jogo. Boa bola pro Ganso, recebeu do Jadson, tocou na direita pro Alisson. Cruzamento feito, passou pelo Luiz Fabiano. Gil desviou, desviou mal. Oswaldo bate e o próprio Gil foi lá. Depois de desviar mal, foi corrigir. Se atirou no meio do caminho entre o chute do Oswaldo e o gol do Cássio. Pensou muito pra tomar a decisão, o Gil, e partiu pra cima. Cruzamento, bola. Bem batida, Luiz Fabiano, cabeceia pra fora. É, Zé Roberto Guimarães, o jogo esquentou. Você gosta quando o técnico mexe assim, com o mexendo em campo, pra melhorar o time, pra ajeitar o time. Nossa, eu acho que tem que ter uma atitude. Fica a bola com o Ganso, bom passe pro Oswaldo. Entrou na área, olhou quem chega, fez o cruzamento. O Ollison tocou de cabeça, Cássio! Não testou tão firme assim, tão forte. O Ollison, Cássio cai e fica com a bola. O árbitro vai apitar. Apita Leandro Pizio Marinho. Fim de jogo no estádio do Morumbi.